Um grupo de pesquisadores publicaram recentemente É um estudo que indica que os tipos de coronavírus que infectam as pessoas podem permanecer fora do corpo, em superfícies como o plástico, V, I, D, R, O, E, M, E, T, A, L, P, O, R, C, A, R, C, A, D, E, 9 dias em temperatura ambiente, podendo infectar as pessoas que entremem em contato com essas superfícies Para chegar a essa conclusão, f, O, R, A, M, A, N, A, L, I, S, A, D, O, S, 22 Dois estudos que traziam informações sobre o coronavírus responsável P, L, O, S, A, R, S, síndrome respiratória aguda grave parêntese fechado é P, L, O, M, E, R, S, síndrome respiratória do Oriente Médio, vírgula Os pesquisadores também afirmam que a estrutura e as características do Covid-19 são semelhantes às dos arcedomérs, vírgula Por isso, vírgula o Covid-19 também poderia permanecer fora do corpo pelo mesmo período e permanecer infectante R, E, S, U, A, L, T, A, D, O, S, D, O, S, T, U, D, O, O, S, P, S, Q, U, I, S, A, D, O, R, E, S, A, N, A, L, I, S, A, R, A, M, 22 Estudos sobre a transmissão e formas de resistência dos vírus do Charcedomers, vírgula V, A, R, I, F, I, C, A, N, D, O Só que a transmissão poderia acontecer de pessoa para pessoa por meio da inalação de gotículas suspensas no ar e também o ambiente familiar e hospitalar por meio do contato com superfícies infectadas De acordo com os dados coletados, vírgula Os pesquisadores verificaram que o coronavírus conseguir permanecer em superfícies de vidro, V, L, A, C, O, E, M, A, T, A, I, S, S, E, R, C, O, N, T, A, M, I, N, A, N, T, P, O, R, 2, H, O, R, A, S, A, 9 dias em temperatura ambiente V, A, R, I, F, I, C, A, R, A, M, T, A, M, B, A, C, O, M, Q, E, T, E, M, P, E, R, A, T, U, R, A, S, E, L, E, V, A, D, A, S, E, A, N, T, R, E, 30 Ordinal masculino C, E, 40 Ordinal masculino C, Diminuirá na atividade de coronavírus mitopatogênico senso vírgula como o MERS Em relação ao covid-19 vírgula apesar dos pesquisadores informarem que esse tipo de coronavírus pode permanecer infectante em superfícies por até a cento agudo nove dias em condições adequadas vírgula ainda são necessários mais estudos que comprovem essa relação vírgula e só porque até o momento não existe muitas informações disponíveis sobre esse tipo de coronavírus. C, O, M, O, A, C, O, N, T, S, E, A, T, R, A, N, S, M, S, S, A, T, U, O, D, O, C, O, R, O, N, A, V e acento agudo R, U, S, A transmissão do coronavírus acontecer principalmente por meio da inalazão de gotículas desalivadas e crições respiratórias respiratórias que ficam suspensas no ar quando a pessoa é infectada tosse vírgula espirra ou fala Além disso vírgula alguns tipos de coronavírus vírgula incluindo o covid-19 vírgula também podem ser transmitidos por meio do contato com animais contaminados A, T, R, A, N, S, M, S, S, A, T, U, O, D, O, C, O, R, O, N, A, V e acento agudo R, U, S, A, P, O, R, T, I, R, D, O, C, O, N, T, A, T, O, C, O, M, S, P, E, R, F e acento agudo C, I, S, C, O, N, T, A, M, I, N, A, D, A, S, J, acento agudo F, O, I, C, O, M, P, R, O, V, A, D, A, N, O, C, A, S, O, D, O, S, A, R, S, Adame, Rio Grande do Sul, vírgula, no entanto, ainda são necessários estudos que indiquem que a Covid-19 também pode ser transmitido dessa forma. Saiba mais sobre a transmissão do coronavírus. Veja como se proteger do coronavírus assistindo ao vídeo e seguir 2 pontos que o coronavírus 2 pontos o que é vírgula S, I, N, T, O, M, A, S, S, O, M, O, S, E, P, R, O, T, E, G, R, R, 37, M, I, L, V, I, S, U, L, I, Z, A, C, C, D, L, O, T, U, S, 1. 9.000 inscreva-se é criador por 2 pontos e equipe editorial do Tua Saúde.